ABC Marketing Saúde Oferecimento Ebert Comunicação Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing Saúde, que tem como proposta debater o papel do marketing e da comunicação em um dos setores mais importantes do país, a saúde. Toda semana, debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação de nossos colunistas. Bora começar? O tema desta semana é marketing e tecnologia na saúde. Como a união destes dois elos traz resultados efetivos para o setor? Entrevistamos Guilherme Patmark, diretor de marketing da APSIS, Associação Brasileira de CIOs em Saúde. Roda a vinheta! Boa noite, pessoal. Começamos mais um ABC Marketing em Saúde nesta semana e vamos falar de um tema muito importante. Marketing e tecnologia na saúde. Como a união destes dois elos traz resultados efetivos para o setor? E para falar sobre este tema, convidamos Guilherme Patmark. Acertei, Guilherme? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite também para a gente poder conversar um pouquinho, compartilhar um pouco de experiências e de conhecimento aqui sobre marketing e comunicação. Muito legal. Guilherme, que é o diretor de marketing da ABCs, Associação Brasileira de CIOs em Saúde. Antes de a gente começar sobre o tema em si, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ABCs. Porque qual é o papel da comunicação nessa instituição, uma associação de CIOs? Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a ABCs. A ABCs é uma associação sem fins lucrativos, que surgiu há cerca de 10 anos no setor, justamente para criar uma comunidade entre os executivos de saúde no Brasil. Dentro dos pilares que norteiam a estratégia da associação, que motivam os executivos e os membros da ABCs, está justamente compartilhar conhecimento, boas práticas e também desenvolver debates e alçar temas a discussões que vão além dos executivos de saúde, justamente para a gente desenvolver debates no Brasil. Foi identificado um gap muito grande da adoção e até da maturidade de TI e de governança em tecnologia nesses mais de 6 mil hospitais que a gente tem no Brasil, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. Então, o objetivo da ABCs é justamente esse, é trazer conhecimento, educação, compartilhar experiências com todos os executivos de TI. Não só os CIOs, mas também os gerentes, os coordenadores e até mesmo os analistas. Todas as equipes de tecnologia que estão dentro das unidades de saúde hoje no Brasil. Até porque, né, Guilherme, eu imagino que a gente vai falar depois sobre isso, a pandemia deve ter acelerado essa questão da transformação digital, de ampliação de uso de tecnologia, e as equipes não devem ser pequenas, né? Até porque a gente está falando de grandes empresas. Mas, antes de a gente falar sobre isso, a gente começa com a pergunta-chave, que é a pergunta do tema, né? A pergunta aí de um milhão de dólares, né? Marketing e tecnologia na saúde, você está falando agora sobre isso. Como que a gente traz resultados para o setor, né? Misturando aí marketing e tecnologia, falando de uma forma prática e efetiva, na tua visão, como que a gente traz esses resultados para o setor da saúde? A saúde, é importante a gente entender o perfil da saúde brasileira. E aí a gente está falando na parte assistencial. A saúde, ela é cada vez mais baseada em tecnologia. E é importante entender que tecnologia não se limita só ao uso do prontuário eletrônico, que hoje já é quase que obrigatório em todas as unidades de saúde. Mas também em sistemas de suporte à decisão clínica, equipamentos médicos, outros tipos de software que vão para a parte de farmácia, sistemas da parte administrativa para faturamento de contas médicas, automação de farmácia, ou seja, tudo que envolve algum tipo de solução, seja ela baseada em software ou em hardware, elas vêm para dar um suporte, tanto administrativo quanto assistencial, da porta para dentro das unidades de saúde. Mas hoje, com a entrada dos bots, com a aplicação da inteligência artificial, isso também vai dar porta para fora dos hospitais, clínicas, laboratórios. E a gente vê, principalmente esse fenômeno das health techs, um movimento muito grande para a atenção primária, para a prevenção, que também, como é que eu posso dizer para vocês, é um grande avanço para a saúde no Brasil. Porque nunca se pensou tanto em prevenção, em atenção primária, quanto agora, como o surgimento dessas health techs. E aí a gente até extrapola um pouco a parte assistencial, mas também para as operadoras de saúde que estão investindo nisso, principalmente para você reduzir o valor do custo assistencial lá na ponta. E quanto mais se investe em prevenção, menos se gasta em assistência, o que é bom para todo mundo, no final das contas. Na verdade, a gente está falando aqui desses resultados efetivos. A gente tem uma melhora na comunicação com o paciente. Exatamente. Na comunicação interna. A gente vai falar, obviamente, isso vai trazer redução de custo, o que vai melhorar o preço da saúde e também da qualidade, porque você vai ter mais efetividade. Então, quando a gente fala do P-produto saúde, você vai ter um custo menor, uma qualidade melhor, uma maior prevenção, uma entrega melhor lá na frente. A gente fala de uma grande transformação. Eu acho que isso vinha sendo natural com o próprio advento da tecnologia, mas, como você falou, com as próprias self-techs e pensando em prevenção, e é como você falou, é melhor investir em prevenção, que você vai ter um gasto menor do que gasto ali com saúde. Hoje, isso veio acelerar, acho que já vinha acelerado por conta da tecnologia, a pandemia acelerou isso um pouco mais. Mas a gente muda muito o produto saúde. Concorda comigo ou não? Estou errado ou não? Não, você está coberto de razão. A gente vê uma mudança no perfil dos produtos. Além dos aplicativos de prevenção, do compartilhamento de informação, operador, hospital, paciente, a gente tem, por exemplo, a telemedicina, que tornou o acesso à saúde, a consulta, o acesso a um profissional de saúde muito mais fácil, muito mais confortável, e, como você disse, na época de pandemia, também isso transformou o acesso à saúde muito mais seguro. Hoje é comum a gente ver operadoras de saúde, hospitais, oferecendo um serviço de telemedicina, por exemplo. E tem um ponto, né, Guilherme, que eu acho que eu sempre tenho falado isso aqui, e eu não canso de falar, às vezes acho que eu até sou repetitivo demais, mas que o consumidor de saúde é muito exigente, né? Você vai num restaurante e a comida não está muito boa, você faz uma reclamaçãozinha, talvez você não volte, mas talvez você entenda, você vai comprar um produto, deu um problema, você manda trocar. Saúde, você quer sempre o atendimento de excelência, né? Eu sempre venho falando sobre isso, e quando a gente fala de jornada do paciente, que talvez é aquela pessoinha mais importante ali na ponta, todo esse processo de transformação digital, tecnologia e aplicativo, veio para melhorar essa relação com o paciente. Relação, estou falando, não apenas na comunicação com o paciente, mas no relacionamento com o paciente. E a gente sabe que um dos grandes pontos, de, vou chamar de problema ou de desafio, não sei se é a palavra correta, é que muitas vezes a gente não tinha anteriormente uma comunicação tão eficaz, ou tão efetiva com o paciente, ou não transparente, né? O paciente não sabia que horas ia ser atendido, como ia estar o exame, o que você recebeu, ele não tinha tanta informação da sua jornada, do seu caminho. Quando a gente fala disso, essa união entre marketing e tecnologia ajuda a melhorar essa experiência do paciente, e ainda que agora a gente vai, está entrando no Omnichannel, que é a continuação da jornada, a gente pode falar que a tecnologia vai ajudar a melhorar essa comunicação, jornada e experiência do paciente? Eu diria para você que a comunicação, ela é um dos grandes aliados nessa relação cliente-prestador de serviço. A gente fala muito em experiência do cliente, e o setor de saúde, ele tem essa peculiaridade, que não é a experiência do cliente só, mas a experiência do paciente, que até alguns anos atrás, ela era vista como da porta para dentro do hospital, e hoje já não é mais assim. A experiência do paciente, ela começa com o paciente escolhendo o médico aonde ele vai se consultar, o hospital por onde ele vai realizar algum tratamento, algum procedimento. Então, os departamentos de comunicação, a área de marketing, a área de comunicação interna, eles vão fazer esse meio campo, eles vão facilitar essa comunicação, porque são essas áreas que entendem qual é o perfil do paciente que é atendido naquele hospital, o perfil do cliente que consome aquele tipo de serviço. E quando você pega esse perfil, você entende bem quais são as necessidades do teu paciente, quais são as necessidades do teu cliente, e leva isso para a parte de tecnologia, por exemplo, dando suporte na parte de programação de um bot que vai agendar uma consulta e depois mandar um lembrete para o paciente que a sua consulta está agendada para o dia X, hora tal. Então, essa integração das áreas, seja a área de negócios, de comunicação, mas também de tecnologia, que é a área que vai executar esse projeto, ela é muito importante. Hoje, não dá mais para pensar em comunicação, em tecnologia, em negócios como áreas isoladas, até mesmo a própria assistência, como áreas isoladas dentro de um hospital. Todas elas têm que sentar na mesma mesa e exercer papéis estratégicos, porque independente de ser uma causa, de ser um item de extrema necessidade, a saúde também é um negócio. E como o negócio tem que ser sustentável para que o lucro seja reinvestido e o negócio expanda e mais pessoas sejam atendidas e por aí vai. E tem uma coisa também, Guilherme, que quando a gente fala do paciente, como você falou, não é só o paciente, é o acompanhante do paciente, é a família do paciente, que muitas vezes não está todo o tempo ali com ele, quando ele está internado no hospital, por exemplo, e aí você tem que se utilizar dos artifícios de comunicação e de tecnologia para poder disponibilizar isso para eles. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, eu queria fechar esse primeiro bloco com uma pergunta bem simples, direta. Os hospitais, eles, obviamente, vamos falar aqui de hospitais, mas podemos falar de empresas de saúde geral, estão investindo mais em tecnologia? Porque quando a gente falava disso, o hospital sempre se preocupava em investir nos maquinários, na hotelaria, quando eu falo tecnologia, pessoal, vão separar aqui de comprar um aparelho de raio-x, de comprar um aparelho de ressonância, aí é um investimento básico do hospital, é a condição básica do hospital para ele existir. Mas estou falando da outra área, os hospitais estão investindo mais em tecnologia? Estão. E eu acho que isso é uma coisa legal para a gente levantar aqui, porque isso é uma cultura de investimento. E de alguns cinco, seis anos para cá, ela vem crescendo, porque o próprio board das instituições entenderam a tecnologia como um papel estratégico, a TI, como um papel estratégico no negócio. Então, quando você falou em comprar um raio-x, comprar um tomógrafo, era muito comum, a gente fala antigamente como se a gente fosse velho, mas uns 10, 15 anos atrás, em que um CIO, um executivo de TI, sentava na mesa do CEO do hospital e falava, eu preciso gastar um milhão de reais com esse módulo novo de um prontuário eletrônico. E era comum o CIO ouvir dos executivos o seguinte, não, eu prefiro investir esses um milhão de reais numa tomografia que vai me dar um retorno financeiro muito mais evidente. Então, essa cultura, ela veio mudando. O board, tanto a parte executiva, quanto a parte financeira dos hospitais, eles entenderam que o investimento numa ferramenta de prontuário eletrônico, baseado em inteligência artificial, que vai ajudar você a fazer uma análise preditiva de demanda de PS, por exemplo, ou de fármaco vigilância, que vai dizer que o medicamento X reage com o medicamento Y, então você não pode administrar isso no seu hospital. ou até mesmo uma plataforma de telemedicina, elas vão te dar outros ganhos que não necessariamente exame e pagamento, como era feito antigamente. Então, os investimentos, eles aumentaram. Eu acho que a pandemia, ela veio para mostrar o quão necessários são esses investimentos e a tendência é que isso seja cada vez mais comum e cada vez maior com o passar dos anos. Desculpa. É bem legal saber sobre isso, porque a gente fala aí da efetiva transformação digital e da modernização. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, a gente vai voltar aqui com o Guilherme para continuar nosso papo sobre marketing e tecnologia. Segura aí, Guilherme, você que está assistindo a gente, a gente volta já já. A gente volta já. Bom, pessoal, estamos de volta com a ABC Marketing e Saúde e você sabe que o nosso tema hoje é Marketing e Tecnologia na Saúde falando da união destes dois elos para trazer resultados efetivos para o setor e a gente está conversando com o Guilherme Batmark que é o diretor de Marketing da ABCs Guilherme, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre essa questão dos investimentos em tecnologia, essa transformação essa nova cultura quando a gente fala então de relacionamento ou da relação do comportamento do cliente a tecnologia pode trazer dados efetivos para a atuação do Marketing de que forma que a gente poderia fazer isso? Você deu um início ali no primeiro bloco falando que vários setores têm que sentar na mesa e pensar de uma forma estratégica como o negócio, afinal de contas os hospitais ou as clínicas são o negócio Você acredita que todas essas áreas devem trabalhar em conjunto? Por quê? Então, repetindo aqui para a gente finalizar essa primeira pergunta do segundo bloco relacionamento com o cliente o comportamento do cliente entender como funciona que dados a tecnologia pode trazer para o Marketing trabalhar e como que os departamentos podem trabalhar em conjunto visando essa efetividade? Luciano, dentro da perspectiva de um hospital como você deu o exemplo aqui o Marketing vai trazer toda a inteligência de mercado para a mesa onde vai estar a parte executiva a parte de tecnologia financeira a parte assistencial de uma instituição de saúde Quando a gente fala de hospital é importante a gente entender o modelo de negócio dele Então, ele trabalha geralmente com três clientes que é a operadora o médico e o paciente É muito comum quando a gente vai numa consulta Eu vou dar um exemplo aqui meu de uns anos atrás quando eu me consultei num otorrino laringologista Eu precisava fazer uma cirurgia de desvio de septo e o meu otorrino falou Eu só opero no hospital X Eu não sou um especialista em hospital Eu sou de Marketing apesar de trabalhar em saúde Então, se o meu médico diz que o hospital X é um bom hospital para fazer a cirurgia eu vou aceitar A não ser que eu diga Ah, não, mas eu quero me operar no hospital Y Ele vai falar assim Ah, então a operadora que eu trabalho não cobre esse hospital então você vai ter que pagar do bolso vai ficar uma fortuna e eu não vou fazer a cirurgia Então, o Marketing ele vem nessa hora para fidelizar o médico que geralmente é quem vai referenciar para algum procedimento e também vai trabalhar com a operadora que são os dois principais clientes da instituição de saúde hoje para que o hospital seja cadastrado na operadora para que mais procedimentos sejam realizados sejam eles de alta, baixa ou média complexidade Então, como é que a gente senta numa mesa de diretoria e elabora um plano estratégico para engajar esses dois clientes sabe para trazê-los para cá Óbvio quando a gente fala da relação hospital-operadora a gente fala de uma relação business to business Perfeito O médico já é uma relação B to C E são estratégias diferentes para trabalhar Ah, mas e o terceiro cliente que é o paciente Hoje o atendimento privado particular dentro dos hospitais ele não corresponde nem a 5% do faturamento Não que ele não seja importante ele é importante Mas se você for colocar numa prioridade estratégica ele é o último da firma Perfeito Entendeu? E aí a gente está falando de volume e faturamento E é importante a gente pensar nessa parte de negócios de números porque isso é o que vai nortear todo o retorno sobre investimento dentro da tua estratégia de marketing E aí com o auxílio de uma parte de tecnologia por exemplo desenvolvendo um bom aplicativo seja para o médico seja para o operador ou até mesmo para o próprio paciente você começa a estabelecer programas de relacionamento com o cliente seja qualquer um dos três que eu comentei aqui forem e você pode também trabalhar outros tipos de campanha uma campanha interna melhorar por exemplo entender a necessidade do médico que opera no meu hospital Ah, ele quer um conforto médico melhor Ah, depois de três horas de cirurgia ele quer ganhar uma massagem É que você está vendo o médico como cliente e tem obviamente porque ele é e tentando melhorar o seu relacionamento com ele Exato Quanto mais feliz o médico estiver com o meu hospital mais procedimentos ele vai fazer e naturalmente maior vai ser a minha receita com base naquele cliente Então entender a necessidade do teu consumidor do teu público é muito importante E aí quando a gente fala em operadora em médico e em paciente cada um deles exige uma estratégia diferente e planos de ações diferentes independente de ser mais ou menos importante Mas aí é atuar de uma maneira extremamente estratégica E lembrando que com tudo isso como você falou o médico a operadora o paciente o cliente tudo hoje é monitorado e com dados Exatamente Você consegue cruzar uma série de informações para que você possa tomar decisões de marketing baseada em dados pesquisa jornada tempo de consumo consumo frequência enfim uma série de coisas Eu brinco que eu tenho um hospital aqui que minha ficha lá é extensa de tanta coisa que eu já fiz um hospital da área de ortopedia eu brinco que eu acho que eu chegava lá o pessoal já me chamava pelo nome ou quando passava pela atendente se o senhor já passou por aqui se você fez minha ficha você vai ver que eu passei bastante E aí aquilo que você falou é a segurança a credibilidade a confiança de você sempre ir naquele hospital Ainda falando sobre isso quando a gente está falando obviamente de tecnologia e marketing como você disse vai sentar o pessoal do financeiro de marketing de tecnologia vamos pensar num produto numa estratégia de marketing de comunicação vamos trabalhar em conjunto para trazer um resultado efetivo para o hospital quando a gente fala sobre isso na sua opinião quais são as tendências do setor da saúde nesse aspecto ou seja quais são os desafios que vão surgir agora nesse mercado de saúde quando a gente fala de marketing de comunicação de atendimento porque eu fico imaginando a gente tem um novo consumidor com um novo comportamento com a telemedicina aprovada com o receio de determinadas áreas do hospital isso pode prejudicar como a gente conversou aqui com outros profissionais outras doenças que não apenas o coronavírus na tua opinião quais são as tendências você disse que os investimentos vêm aumentando isso é muito legal mas na tua opinião quais são as tendências nesse aspecto o investimento em tecnologia ele vai ser constante e crescente é impossível a gente não citar a pandemia já faz quase dois anos um ano e meio já de pandemia e ela mudou muito o perfil da assistência do relacionamento com o cliente a gente tem a teleconsulta agora e eu acho que outros investimentos principalmente nessa parte de conveniência eles vão aumentar então é um agendamento que você faz pelo seu celular uma consulta que você faz aqui pelo computador isso vai ser muito importante vai ser cada vez mais crescente eu diria até que os serviços de coleta de exame diagnóstico óbvios que não seja um exame de imagem por exemplo eles vão ser cada vez mais comuns em domicílio justamente para que a saúde vá até o paciente e não o paciente vá até o sistema de saúde a gente está entrando numa era de conveniência quando a gente fala em assistência é óbvio que isso não se aplica para um atendimento de emergência acho que é importante deixar isso claro mas por que que eu vou ir até um pronto-socorro se eu estou com uma dor de cabeça se eu posso acessar o aplicativo aqui da minha operadora de saúde e ver se eu tenho algum algum sintoma que foge um pouco da curva e eu posso já passar com um médico que pode me receitar um analgésico ou alguma outra coisa e se eu piorar aí eu vou para um pronto-socorro para um ambulatório o que quer que seja ah, precisa de exame eu entro no aplicativo do laboratório e venho um carro coletar o exame então é fazer com que o paciente saia do centro do sistema e o sistema vá até o paciente isso é uma tendência que vai acontecer e outra tendência é o compartilhamento de informação então se eu passo hoje tem problema eu falar nome de hospital não, pode falar à vontade se hoje eu me consulto por exemplo no hospital samaritano de São Paulo que é perto da minha casa e amanhã eu estou do outro lado da cidade no Morumbi passo mal e tenho que me consultar no Einstein um hospital não tem o meu prontuário sabe os hospitais não tem o meu prontuário então esse compartilhamento de informação também vai ser muito positivo um sistema único de informação né é ele já deveria existir existem N entraves técnicos que não permitem isso hoje mas eu acredito que essas barreiras elas vão ser quebradas aí daqui a alguns anos a gente vai já vai trabalhar com prontuário em nuvem por exemplo que vai facilitar muito então a gente tem nessa parte de experiência do cliente né uma saúde cada vez mais conveniente com cada vez mais informação e a saúde indo até o paciente e dentro da parte assistencial um compartilhamento de informação e uma saúde cada vez mais baseada em tecnologia pra melhorar os resultados clínicos sabe o tratamento do paciente quanto mais informação você tem mais preciso é o diagnóstico do médico e mais assertivo é o tratamento e menos tempo o paciente passa internado o que é muito sem dúvida não é muito legal a gente como eu falo são mudanças que vão acontecendo e eu gostei disso que você falou dessa conveniência e da saúde ir até o paciente isso é muito legal pra gente finalizar o nosso papo como chegar no final do nosso papo quais dicas que você poderia deixar para os profissionais de marketing em saúde a maioria de quem assiste o nosso programa são os profissionais de marketing e comunicação da saúde ou empreendedores donos de clínicas de consultórios que dica você deixaria Guilherme eu sou jornalista né então eu sempre defendi muito a parte do do marketing de conteúdo eu sempre acreditei que compartilhar informação principalmente na área de saúde é muito positivo então quanto mais rico o conteúdo que você produz e compartilha com o teu público óbvio um conteúdo apurado com base científica e tudo aquilo que a gente já sabe para a parte de saúde mais engajado vai ser o seu público então investir em conteúdo seja para a rede social seja para o blog corporativo eu acho que isso é muito importante até porque a tua marca seja você um médico seja você uma clínica ou um hospital ela vai ser referenciada e vai ganhar mais credibilidade e uma outra coisa é que comunicação nunca é despesa comunicação é investimento e você deve sofrer disso mais do que eu inclusive Luciano porque a gente ainda é visto nós profissionais mais de comunicação marketing relações públicas o que quer que seja nós ainda somos vistos na folha do hospital como uma despesa e não como um investimento a TI foi vista assim por muitos anos e essa cultura de despesa da TI ela quebrou ela caiu e eu acredito que agora com essa migração toda da comunicação do marketing dentro da saúde para a era digital para a parte digital porque nós tivemos zero eventos dentro desse ano e meio isso fez com que o board das instituições de saúde olhasse com um pouquinho mais de atenção mas ainda existem as disputas de orçamento e precisa ficar muito claro e aí aquela argumentação básica o ROI dessa campanha é tal os resultados são esses sempre baseado em números e evidências para que a cultura da despesa ela sempre caia ela continue caindo e a gente ganha mais espaço e também de assumir o papel estratégico no negócio da instituição de saúde seja operador o hospital a clínica a empresa de medicina diagnóstica comunicação é estratégico nós somos os responsáveis pela análise de mercado por entender o comportamento do consumidor para entender qual é a demanda dele então nós temos essa munição e temos que dar para a área de negócio das instituições para que eles fechem mais negócios sem dúvida a gente tem desafios e a gente tem oportunidades aí sem dúvida eu acho que é só um exemplo disso a nossa própria iniciativa aqui porque a gente via uma série de iniciativas para o pessoal de RH tecnologia enfermaria médico congresso e para a área de marketing saúde praticamente não tinha nada exatamente você vê por aí como não tinha nenhuma atenção por isso mas eu também acredito como você que a pandemia veio trazer um pouco de valor vamos dizer assim para a área de marketing e comunicação que precisou ser muito utilizada nesse momento Guilherme eu quero agradecer demais sua presença o papo foi excelente nosso canal sempre aberto aqui para você e para a Bicis muito obrigado meu amigo pelo seu tempo suas considerações finais eu que agradeço eu acho que a gente podia tomar a liberdade aqui fazer um especial só de marketing saúde e pandemia que eu acho que rende um programa inteiro sem dúvida a gente literalmente teve que se reinventar e essa capacidade criativa de mudar a estratégia de se reinventar que o marketing que a comunicação das instituições de saúde tem são um grande diferencial e traz um grande potencial para nós profissionais mostrarmos a nossa importância dentro do segmento está difícil gente mas não desistam é assim mesmo se fosse fácil não teria graça Luciano eu quero agradecer muito o convite quero me colocar à disposição sempre que vocês precisarem também e comunicação é principalmente criatividade seja da porta para dentro do hospital na hora que a gente vai falar com os nossos colaboradores seja da porta para fora para conversar com os nossos clientes ou potenciais clientes mas é entender como o seu seu consumidor ele recebe a mensagem entender a demanda dele e atacar eu acho que a era das campanhas de massa acabaram quanto maior a tua estratégia maior a assertividade melhor o resultado eu acho que essa é a minha consideração final agir de maneira mais estratégica legal obrigado Guilherme pela tua presença foi muito bacana o papo a gente vai ter outras oportunidades e tenho certeza que a gente vai criar como a gente tem o fórum de marketing e saúde outros canais para a gente colocar isso em debate muito obrigado e você que está assistindo a gente continua acompanhando ABC Marketing Saúde a gente volta já no próximo bloco com as colunas da semana e o giro de notícias até já a gente vai ter a gente vai ter estamos de volta com a BC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde bota a vinheta ABC Marketing Saúde oferecimento Ebert Comunicação Olá pessoal meu nome é Alessandra Sigel sou especialista em comunicação estratégica e convido vocês para uma conversa sobre como a assessoria de imprensa pode fortalecer a imagem da sua empresa ou marca fazendo com que ela se destaque no mercado o foco da conversa de hoje é sobre a assessoria de imprensa para a área da saúde o trabalho de assessoria de imprensa consiste na divulgação institucional da empresa nos veículos de comunicação como jornais revistas portais rádios e tvs na área da saúde temos os veículos segmentados com jornalistas especializados no setor que transformam as informações em notícias e de que forma isso acontece através de ações estratégicas da assessoria que é o elo entre a empresa e os canais da imprensa trata-se de um relacionamento baseado em confiança seriedade e profissionalismo na área da saúde que tipo de informação pode se transformar em notícia ou serviço de utilidade pública campanhas elucidativas que auxiliam no combate no tratamento de doenças como outubro rosa ou novembro azul lançamento de serviços diferenciados com foco em tratamento humanizado e ações sobre prevenção de doenças por exemplo mas muitas outras ações podem ser desenvolvidas e podem ser foco de atuação também da assessoria de que forma que isso acontece bom o assessor de imprensa utiliza algumas ferramentas específicas como releases press kits artigos de opinião assinados por médicos especialistas encontros de relacionamento entre médicos e imprensa e eventos em geral claro durante a pandemia isso tudo continua acontecendo a distância um fator de extrema importância é que a imprensa segmentada ela fala diretamente com o seu público portanto é o principal caminho de divulgação institucional para sua marca outra vantagem é que os jornalistas das mídias segmentadas são especialistas na área e as matérias nessas publicações costumam ser mais aprofundadas posicionando a empresa e o porta-voz como especialistas daquele determinado assunto o segmento de saúde ainda é um dos poucos que possui editoria específica nos grandes veículos e os assuntos abordados são de muita importância para o público consumidor de notícia com a pandemia isso se intensificou diariamente vemos médicos pesquisadores e cientistas dando entrevistas sobre os mais diversos assuntos ligados à área da saúde eles são fontes de informação de alto valor e referência e tem a missão de traduzir para o grande público as informações mais complexas tornando-as mais simples um vocabulário mais simples e mais de fácil acesso para a grande maioria bom essas são apenas algumas das ações de assessoria de imprensa que aqui uma assessoria de imprensa pode realizar sempre de acordo com a empresa e com cada necessidade o fato é que a assessoria de imprensa é fundamental para melhorar e fortalecer a imagem da empresa de saúde e torná-la mais conhecida e mais respeitada no mercado obrigada a todos e espero que tenham gostado da conversa tchau, tchau Obrigado Alessandra por sua participação vamos para o giro de notícias? Fernanda Gentil é uma das novas influenciadoras da nova campanha de Inoval Giro marca apresenta a febre passa o carinho fica com presença em diversas mídias e plataformas setor da saúde permanece no padrão de retorno à normalidade aponta a KPMG a KPMG realizou um levantamento analisando os quatro padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira após um ano de início da pandemia do Covid-19 segundo o estudo o setor da saúde manteve-se no estágio de retorno ao normal indicando que as empresas do setor deverão se recuperar mais rapidamente à medida que a demanda do consumidor retornar a volumes semelhantes ao período anterior a março de 2020 a matéria completa você pode conferir no portal ABCcom a Amazon lança uma nova e atualizada versão do seu programa de assistência do funcionário com o objetivo de apoiar a saúde emocional dos seus colaboradores o benefício inclui suporte 24 horas por dia sessões de aconselhamento gratuitos e consultas legais e financeiras para colaboradores e seus familiares carretas da saúde da Flex Medical são soluções para acesso à saúde a pandemia evidenciou o uso de unidades móveis como solução rápida e eficaz para aumentos súbitos de filas de espera por exames consultas e cirurgias veja a matéria completa em nosso portal agora chegou o momento da coluna empreendendo saúde com o Alberto Leite se você quer uma boa dica para saber algo novo que a gente pode criar na área da saúde lembra que até a década de 70 80 nós criamos uma saúde baseada em diagnóstico e tratamento você ia lá fazer um exame o exame te dizia algo sobre o passado que você tinha alguma doença alguma comorbidade e você ia até um médico que te dava um remédio para corrigir aquilo isso tudo era sobre uma medicina do passado algo que você não tinha o que fazer você tem câncer você tem HIV você já qualquer notícia sobre o passado agora nós estamos falando sobre descobertas genômicas que vão nos dizer o que pode acontecer conosco e aí sim criar a economia da prevenção então se você quer criar alguma coisa na área da saúde pensa que você precisa fazer algo para prever o que vai acontecer e depois para você trabalhar na prevenção daquilo essas são as grandes dicas aí da saúde de 2021 valeu obrigado Alberto pela sua coluna da semana sempre importante para o mercado da saúde comunidade ABCcom chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana se você quer ver sua pauta por aqui envia um e-mail para a nossa redação não esqueça de se inscrever em nosso canal ativar o sininho para receber as notificações e dar um like aqui no vídeo semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com a sua audiência até lá e aí e aí